Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, sejam muito bem-vindos aí, obrigado pela presença O vídeo de hoje é um compilado aí de Coliseu com Shellor, Ekaflip e Steamer, junto com os meus queridos amigos aí, Ishido e Pablon Vou colocar esses vídeos que a gente tá com o Ishidão aí, um Eka brabo, na semana de lançamento do servidor Tempores, né velho? E por falar em servidor Tempores, pra quem ainda não sabe, nós estamos jogando todo dia o servidor Tempores lá na Twitch Então, você que não tá ligado, já cola na Twitch lá pra jogar com a gente, pra conhecer Tá aqui a nossa Twitch, né mano? Dolphus ao Cubo na Twitch, só procurar lá, se inscrever no canal também, na verdade lá é seguir, né? Mas se você também tiver Amazon Prime Video, você pode se inscrever e fazendo isso você participa de vários sorteios E ajuda muito aí o desenvolvimento do nosso canal Além disso, fica também uma novidade aí, pra quem ainda não sabe, nós criamos um novo canal O Dolphus ao Cubo 2, e eu conto aí com a inscrição e com a participação de vocês lá Estou postando alguns tutoriais do Tempores lá, mas lá também terão muitos vídeos de PvP E talvez lá comece a ser o nosso canal principal Enquanto que o Dolphus ao Cubo original, também vai ter vídeos ainda, então não se preocupem Os vídeos aqui ainda serão postados Mas acho que vou postar uns vídeos, tipo, mais full, tipo, sem edição, tá ligado? Mais uns recortes da live, tipo, mais completos, assim, mais pá E aqui pro canal 2 vai ser uma coisa mais trabalhada, assim Os vídeos mais editadinhos, mais organizados Com bastante conteúdo exclusivo do YouTube lá também Então se você puder, deixa a inscrição O link pra esse canal 2 tá aqui na descrição desse vídeo também E é isso, mano, mais uma vez obrigado ao querido Pablão e ao Ishido Pelas partidas que a gente jogou, foram bem divertidas Acho que são três lutas aí Confiram aí que são lutas boas, mano Vocês ouvem que os moleques não são pra brincadeira, não? E é isso, mano, fiquem com o vídeo aí É nóis, valeu, falou Ui Você vai ficar tormentando, cara Chegou aí, ó Chegou o que, Pablão? Luta, cabeçado Então anima essa porra, Pablão Tá com as skills certa? Tô Ah, então vamos ver, velho Deixa eu me posicionar aqui Pro cabo não sair aqui do PC E os caras ficam me cobrando no WhatsApp, mano Os caras tão me cobrando no WhatsApp É claro, tem que cobrar, mano Os caras vão de crime, né, velho? Eni, Panda e Isran versus Steamer, Shellor e Eka E aí essa porra da iniciativa desse Pablão do capeta aqui Três de iniciativa a mais, velho Sério? Que é três? Sério, é três Ah, foda-se Vou botar fluinte nessa porra Não vou ter ponto em vida Eu vou bater que só o crime Ah, é pouca vida, né, mano? Tá certo, certo Todo mundo com problemas técnicos Certo, certo Caralho, não passei a iniciativa do Pablão? Que mentira do caralho O jogo buga muito Fodeu Mano, botei fluinte e não passou ainda Ah, foda-se Ah, não, passou sim Tá louco Só que eu fiquei sem vida também, velho Não vai ter que ripar vagabundo Seu Hiro, Calcio e Seu Hiro, Hirop Caralho, olha o resistência do Niripsa, mano A resistência do Panda, velho Mano, se eu conseguir pegar alguém vai ser foda Ô, Pablão, você consegue me dar PM? Nossa, eu quero um momento de chegar nesses caras Que danos Se der chama Qual a melhor composição pro Crash X3? Krapanda e... Talvez Eni, mano Krapanda e mais um boneco pra completar, eu diria É, Pablão, da PM, eu também dou E aí, se eu... Ipa Isso que é... Isso que tá, mano Como é que eu vou chegar lá depois? Só se o Israel meter uma gravidade aí agora Pra atrapalhar, vamos ver Ah, tem o Israel e tem o Panda pra dar stab também, né? É, jogar antes é verdade Ô, Mago, que char que eu faço será pra fazer duo com Eni? Mano, pensando que você sempre joga com o gole e com o Pablão Que já, né? Tipo... Eni, Sadi e... É, vai ser... Vai ser stab Mas aí o Israel ficou invisível Mas aí o Israel ficou invisível Deixa eu pensar o... O Rosin Eni, Sadi e da... Que cai bem no time, mano Então, Oza seria a poda, hein, mano? O Oza seria muito criminoso, velho Eni, Sadi e Oza é um time de corno em outros níveis, mano E aí, Eni, Sadi e Stimmer também fica pica Eni, Sadi e Shellor também da Dali Aliás, Eni, Oza, né? Eni, Oza e Shellor, Eni, Oza e Stimmer Vamos ver aqui, velho Oza é foda Oza é de chance Eni, o Patronis ou até mesmo o Diage Enu Krapanino Não, mas aí é Eni, pô Salve, Fematos Bem-vindo, mano De boa? A gente vai fazer um sucesso Eu e o Rosin, né, Rosin? Não sei se você ainda vai querer depois Que sucesso? É... Eu tenho um panda Tô topando um panda 200, sabe? Pra fazer sucesso Calabouço Ah, pode ir Claro, claro Uhum Aí, panda, Stimmer Eni E outro Tá? Panda, Stimmer, Eni Mais um de Dali Eu vou dar o buff em mim Só caso o panda te atrapalhe muito Eu consiga bater também Ah, também Até porque as assistências dele Eu mato também E você também mata agora Nossa, 10 PM Oh, escuta aí, mana Não gosto de você Sujo e mundo Menor que 3 Te amo, cachorro E aí, Vini Menor que 3, mana Seu nick já foi melhor É... Ele decaiu Mas beleza, né, mana Decaiu É pra combinar com a sua gameplay, né, mana É isso, velho Seu nick agora é metade bom Valeu pelo seu, meu querido amigo, velho Como é que você tá, mano? Ah, mas aí o panda fica aqui Eu pego ele, porra Tá de troll? Ele me estabilizou Ninguém me trava Caralho Cobrou Cacete, meu amigo Cobrou Ixi, ele não dá ali, velho Eu tô querendo bater num outro cara, velho Eu acho que vou bater nesse, né, mano Será que eu mato? Mata 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 O menino que usou sonhado Vamos ver se não vai matar esses, né Hum... Talvez eu não mate essa, porra, né Ih, não, matei-se Ih, ziki Não cheiro, ziki, nada Tá de morte Puxa o pano na visão ainda Só pro Pablão e o Shidão Dallin Cobramos, hein Ele aposta, mano Eu esqueci de abrir aposta, eu acho Esqueci, rapaz Eu sou um criminoso E aí, Vini Tá rolando o CS, mano? Quando que não vai jogar? Tô com saudade O cara ficou bravo O cara tá puto O Pablão bateu quanto, Pablão? Eu não vi, mano Que asco O cara ficou puto Xinguou nós 400, 700, 900, 1200 Caralho, Pablão Você bateu uns mil e... Aqui você tem visão no N 600 Ah, não Lagoou tudo aqui, mano Tá suave, tá suave É, é Tá suave, mano O N vai curar Pode deixar full life Porque eu acho que o Shidão vai ir pra ainda Caralho, mas Esses caras batem pra caralho, mano Olha o dano do cara, meu irmão Ele é full glass candle nos bonecos, mano Puta que pariu, velho Mas aí o N também tá de troll, né, mano? O cara nem se esforçou pra curar o próprio Panda, velho Tipo, deixou a morte, mano O vestido tava geodoro ainda, velho Aí olha o tanto que ele toma Nossa, o cara tira mil nisso aí, mano O cara dá uma trollada, Pablão Se não dá pra matar, eu acho que dá vida Dá sim, só dá ali e dá duas enganação Vai de morte Mateis e quem não mato Mateis e quem não mato Matei e não mato Sim, matei Foi tudo isso que eu falei, mano? Foi Eu falei tudo isso, mano? Caralho, mano Eu ia falar Pô, os caras estão de trava-língua no chat aí Que porra é essa, mano? Daí fui eu que falei, mano Tá lá, GG, mano Isso aqui nós atropelamos os bonecos Três turnos, mano Caramba Ó, apostas na tela aí O time dos caras é bem difícil Crying e Panda, mano Puta, ia de foder A parada inteira Tu passou de mim Não, mas vou passar Será que é melhor o turquês? Eu vou de, eu vou de púrpura, mano Porque esse cara vai me bater a distância, então Caralho, mano Pior que não tem onde ficar, velho Pra não tomar o dano Esse mapa é uma bosta, velho Puta, que pariu É os caras que eu joguei no começo da stream, velho E é, cadê o bom? Porque o mapa é para maior também Eu joguei com eles Na primeira luta de hoje Eu ganhei, mano Eu ganhei Só que tinha Enu, né? Só que eu Ah, mas aqui não vai dar pra ganhar não Spy, mano Vai morrer um já Isso é certeza Qual que é a play deles? O panda bufa tudo no cra Tira a vulnerabilidade de dois de nós O cara bufa o modo deus no primeiro turno E mata um cara Eu não morri porque um ficou de contra-golpe E o outro ficou de sorte O cara que tava de contra-golpe Ficou tipo com, sei lá, 300 de vida Aí no, a partir do turno 2 O maluco ficou todo perdido E eu ganhei, mano Só que agora aqui não vai dar não, mano No modo... Não, mentira Eu vou atrapalhar o panda se pá, velho Calma aí Você atrapalhar o panda Ai, faltou um de alcance Filha da puta Ai, não perde o AP, né, mano? Filha da puta É, morri Deixa eu pensar Pablo, vocês conseguem puxar aí pra trás E bufar escuro em todos nós, mano? Não, né? O problema é que a Krah joga antes de mim Só isso Sim, é, foi por isso que eu falei Que a gente ia perder Porque não vai dar pra dar sorte Nem escudo, mano Será mesmo que ele vai te habilitar? Certeza absoluta Ele bate de chance pra caralho Ele bate pra caralho E daí é duas vulnerabilidades do panda O N já bufou ele E ele entra no modo deus Salva aí Ele não tem muito alcance, Pablon Foda que eu não vou ficar muito longe, né? Esse cara não tem muito alcance E ele não usa tiro de instância Ele usa acuidade Mas... Nossa, se ele é de chance Pelo menos É, bateu pra porra Mas vivemos, hein, mano? Foda-se, tamo vivo, velho Mas mata eles agora, mano A coisa não mata, não? Não, você vai jogar ainda, porra Nossa, ainda foi justo Ah, achei que ele ia finalizar Presentinhos de vida, mano Agora shield Pode dar sorte até, mano Se der pra me dar uma roda da fortuna também Porque eu tento matar o cara no meu turno Roda da fortuna Vou dar um shield Foi que a gente deu os PA que salvou tudo isso Foi Vou dar um tudo ou nada Um gatono, boa Esse daqui Só faltou controlar o gato Mas ele vai curar eu, certeza, né? Vai, beleza Morou o Pablon O gato adestrado, né, mano? Aprenda a jogar Pô, tava moscando aqui fazia tempo Aí quando eu abri o dobs Eu lembrei da live Vem assistir Pô, da hora, ofezão Cola lá no Zap e as Trubes Que eu te dou uma... É, vulnerabilidade é foda, né, mano? Não, não tá na sorte, não Tá não? Deixa eu de curar isso, ó É, porra, olha o coelho, mano Fiquei travado no coelho, mano Aí, fodeu Eu ia bater pra porra no KRA Já não tô mais, não, mano Bate pra porra no ENI Usando o coelho? Não O ENI tava pro outro lado Que merda Se puder deixar ele virado Pra esse lado aqui Perdão, Pablon Deixei pro outro Vai sentar Jab Sal? Não Mas eu mato Me puxo no gato ali Tá pegado, mano Os gatos vão ver o básico Não vai chegar Não, o Panda Ele estabilizou pra segurar o KRA 4 AP pra começar a bater também é foda É até bom que eu morra, mano Porque daí o KRA vai perder 2 PA também Que ele tá de confusão Verdade Não sei se vai 1.300 quase matou O Ishido mata Se vocês ficarem longe desse KRA Ele não tem muito alcance, mano 4 AP pra começar a bater também é foda, né, Krauser? Sim, mano Aí o KRA me matou primeiro Já jogou pelo meme já Porque eu já perdi 2 PA de graça Tinha que ter primeiro gastado mais PA batendo em vocês Me matar com os dois últimos Mas tudo bem Perdeu 2 PA de graça Aí Tá suave Mano, se vocês matarem o ENI Quer dizer, se vocês vão matar o ENI Eu acho que vocês ganham, mano É que eu tenho muita resistência A chance, né 33 Resistência tá em dia Mas esse bicho é o capeta, mano Sério, olha isso Não, tá bom, velho Vai dar bom O Panda é o Panda que não tem muita resistência Se eu bobear até compensa focar nele, mano Só tem resistência à terra Aí eu enxergo o Panda Vem Tantinha dali Batendo pra porra nessa torta 30% de resistência bateu 350 na torta O que acontece quando o Panda carrega alguém A pessoa fica Consegue bater sem precisar de linha de visão, mano A pessoa bate sem linha de visão É muito forte Andou, vai batendo no Pablão Será que você mata, Pablão? Tá muito longe Vai esconder ali atrás Não é esse Ah, Pablão, então sei lá Evolui a torre e ficar vivo, mano Pode é que o Pablão correr também Depois ele não vai chegar, né, mano É Mas se você for pra cima, você vai morrer Matar esse ator aqui, né Se não Se ficar aí, ele vai te matar, velho Vai morrer, pô Eu morro aqui? Claro, tá no colo do Panda Ela bate sem... Nossa, ele tirou o AP, meu Ainda tava com esse negócio, mano Nossa, que bosta É o Magal das Milionárias, velho Não me deu AP É o Magal das Milionárias e velho Eu não me deu Eu não me deu Talvez o Pablão morra O Krag... É, acho que ele vai morrer Assim, mano Duas impactantes, né Eu não me deu 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 Se curar ainda tem jogo, mano Eu não me deu Eu posso ficar perto dele. Eu tô com 11 PA, mas eu vou perder no meu turno, né? Não. Não. Vai não. Só se eu ficar perto de você. Cheguei com o Pablon sendo o Pablon? Não, o Pablon tá indo bem, mano. Tá safe agora. Vou dar nesse... É, não tinha muita coisa que fazer, né? Só podia ter ficado um pouquinho mais longe. É. Mas tudo bem. Viveu aqui um pouquinho mais longe. Não importa, mano. Às vezes era... Era... O Pablon foi a isca que precisava ter sido, mano. Tá vivo e tá cheio de vida, velho. Sim, o panda não bate. É, o panda não bate. O Pablon deve finalizar ele agora. Acho que vai, Pablon. Tem muita coisa de correr, não, mano. Talvez se eu consiga matar até o Krai, viu? Aí é crime. Não, tem muita licença crítica, né? Não vai matar ele, não. Tá. Então... Ele vai tentar se esconder ali atrás, eu acho, mas eu vou me puxar. Ficou bem, galera. O que que ele vai fazer? Só vai pensar onde ficar agora. Puta merda. Você vai correr, mano. Nossa. Ele correr e você bate tudo no Krai. O que que ele tá fazendo, velho? Ah, maravilha. Fez a melhor jogada possível, porque ele ficou escondido. É, eu vou lá. Vai lá, Pablon. Pode ir. Só que é aí, né? Vou até aqui. Se você for... Foi. Isso. Mas se você matar, você tem visão aí, né? Tenho. Aí você cola no Krai. Ele não mata, não, mano. É, eu tô com pouco PA, velho. Mas bate e corre pra... Tipo assim... E cola no Krai, pra ele não dar... Eu acho que o melhor fazer é colar. É, colar no Krai que ele não bate bem. Agora eu tô com expiação. Não. É, agora nós tem que torcer pro Exito não morrer pro Krai. Ou não. Tô com duzentos de... De... Ai, caralho. Marfim sagrado. Meu Deus, é que é muito brabo, né, Bideludo? É que é pica, fi. Ai. Morreu. Acho que ele não vai me matar, não. Não matou, velho. Acho que ele não vai me matar, não. Aqui tá bugado os PA. Não tenho ideia quanto é que tem, mano. Tá mostrando que o Krai... A Torre bate ainda, né? Mas vai bater em cima do Mafim. Não, ele não deu... A Torre. A Torre é sua, mano. Não. Quer me matar do coração. É sobrevado aqui. O... O Xidan ainda vai curar o Pablão de novo, fi. E respeita aí. Aí deu nóis, mano. De novo. Esse maluco aí full pre-tech, mas a jogabilidade às vezes não tá muito em dia. Ou tá também. Os meios jogaram pra porra também, velho. Agora eu vou jogar o safe aqui também. Tancaram o dano que dava pra... É, porque vocês tão bem quebrados aí, viu, filhos? Isso. O Dor Milionário gruda nele, mano. Cadê sua pescadora Pablão tá tendo? Ah, não. No Torre. Safe. Bem entrei agora. É... É que ele... Ele não fez nada muito crime, eu acho, o cara... O Gordão. Pensei que podia ter feito algum crime, mas acho que ele nem fez, não, mano. Nós aqui mandamos bem. Oito PA que só tem agora. Pode ficar bem aqui. Aí... É. Dá um escudo pra tudo, né? É. Mas... Mas... Safe. Vai. Vai só tirar a PA dos dois e acabou, mano. E ripa agora. GG na tela, rapaziada. A luta aqui, mano. Emocionóvers. Ele ficou preocupado demais com o Kra. Ficou, né, Panjinha? Olha lá o picho. GG jogão. Valeu, picho. Foi um jogão mesmo, mano. Foi um jogão da hora. Toma lá da K. Emocionante do começo ao fim, velho. Pensei que nós ia ripar. Quase ripamos, né? Cheguei a ficar logo no turno 1 com, sei lá, 300 de vida. Mas foi uma boa luta, mano. Eu gosto de lutas assim que elas são muito imprevisíveis. Não teve muita... Tipo assim, pro lado dos cara, até que seguiu aquele padrão que eles costumam seguir, né? Que é as Pritec e pronto. Mas do nosso lado é uma luta full improvisada, mano. E aí é da hora. Eu gosto. Ele ficou preocupado demais com o Kra, sendo que vocês nem estavam focando nele, né, mano? Justamente. Afro Samurai, Ipi Ipi e o Johnny Walker, velho. GG na tela aí. Todo mundo já manda ali. Fui carregado, Krauser. Ah, mano. Eu diria que aqueles dois PA que eu dei no... A confusão turno 1 lá. Foi o que fez me salvar. Na verdade, foi. Foi o que fez você ficar vivo. Foi o que fez me salvar, mano. Que o cara, inclusive, chorou dos dois PA. Foi. O chat. O cara ficou puto. Caralho, velho. Eu falei do... Do apelido do... Do Golira. Mas aí acabou de jogar a Senhora Extremidade. E aí, Rosinho. Que que significa a Senhora Extremidade, mano? Ah, velho. Espera muito tempo. Nem lembro. Você vai começar, Magão? Eu posso começar. Pode começar. Pode começar. Pode começar. Pra você e pro Pablão, né? Porque pra mim senão me funica depois. É, porque aí você fica por último e depois joga depois do Sheller deles. Será que eu... Quer que eu fique aqui mesmo, Shelly? Ou aí pra cima, é melhor? Pode ficar aí. O que foi, Develdis? O que tá acontecendo, mano? Eu vou botar contra pela Zika? Caralho, que barulho é esse, mano? Tô escutando? Bugou o auge do Panda. Ele andou 35 mil PM. Olha. O cara tá mal intencionado. Eu dou restribuição em você, Mago? Não. Eu nem não precisa, não. Eita, porra. Pensei que o cara deu duas vulnerabilidades. Mas não precisa, não. Vamos ver como é que vai ser. Qualquer coisa no próximo turno você me dá sorte. Que item é esse que tem a logo da Twitch? É o escudo da Twitch, ô Zai. E a gente sorte... Ele é um item exclusivo que alguns canais ganham pra fazer sorteio, né? Canais que fazem stream de Jidofos. A gente ganha o escudo da Twitch e a capa do YouTube. Eles são itens de aparência. Você consegue colocar pra eles terem uma aparência de algum outro item que você use. E você sempre pode ficar trocando pra outras capas e pra outros escudos. São bem legais. E a gente sorteia todo mês. É... Por enquanto, né? Sempre que dá. Mas até agora... Botou a bolsa errada, assim. Ele botou o inverso. É... A gente sorteia final de mês, mano. Toda vez. Pelo menos um escudo. De vez em quando umas capas. E todos os subs do canal participam automaticamente de todos os sorteios, mano. E esses daí são alguns deles. Então, se alguém quiser participar. É... Pode ajudar a gente com o sub. E quem não for sub, é só colar no Jada Live e também participar pelo chat. Tem os comandos. Mas quando você é sub, você tem essa vantagem de participar. De todos, todos, todos os sorteios que a gente faz na festa da firma. Que é a última live do mês, né? A festa da firma desse mês, inclusive, tá marcada. Já tá chegando, mano. Vai ser, provavelmente, na quarta que vem. Já é 31. Então... Tá chegando e vai ter um monte de sorteio. Você só não vai ganhar, Gabe? Ah, sai fora, Gabe. Só que você é zicado, você quer zicar todo mundo? Faltou as apostas? Não, Leo. Elas estiveram na tela aí, velho. Bora dar sub no magão, hein, galera. Ah, Krause. Bom dia aí, trazendo conteúdo pra gente aí de dofos. Ah, o xidão é brabo. Valeu pelo carinho, mano. É brabo demais. Nossa, tá fora. Tô achando que o panda vai... Queria me empregar e jogar lá pros caras, né? Aí deu o vaso, né? E aí, pavão, você é fora, mano? Eu sei fora, mano. Se o panda aí tá querendo... É, ele vai querer levar o magro, né? É que se não ele, pavão. O Eno... O Eno deu PM lá no bicho. Ô, Zaire, pra participar, quem for sub não precisa nem tá online. E quem não é sub aí tem que tá no dia pra mandar o comando no chat. Gente, quem já é sub eu adiciono automaticamente. Aí se a pessoa ganha... A gente divulga no nosso Discord. No nosso WhatsApp, né, velho? Que tem o WhatsApp do grupo dos subs. E no Discord eu também mando no sussurro da Twitch, mano. Vamo ver o que que eu vou armar aqui, velho. Essa porra desse panda aí tá cheio de crime. Eu vou... Pra cima de você, você fala? Pra cima da gente, é. Sim, vou sair fora. Aí o panda fica isoladão lá e... Chora. Chora. Perdeu o seu amor agora. Chora. 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 14PM, 11PA. Vamo ver o que que vai fazer. Já saiu voando. Meu amigo Charles Brócolis vai tirando as resistências do Ichidão. É, só que aí a minha não vai fazer tanto efeito assim, né, meu queridão? É, mano. Chora. Chora. Se ele for de força, ainda pode fazer um bom estrago. Mas não... Se ele tiver com a variante da mumificação. Mas aí são muitas... Ei, eu... Bato no panda. Essa foi eu, né, Rosinha? Assim que eu vou impedir a vinda do shellor deles. Eu vou erodir esse panda e qual que vai dar pra fazer? Melhor que ser surdo, Gabe. Ah, então tá bom, né, mano? Opa! Escuta aí, escuta aí, ó. Ma... Gol... Lá... Amigão? Você tá bem? Tamo bem, mano. O Vic tá bem. Conte a todos os Sacris e principalmente Shellores. Caralho, mas aí, mano, você me chama de amigão e quer me matar, Meph? Que porra é essa, velho? Muito obrigado pelo recebo, meu querido. Mensagem ficou god. Tamo bem. O Vic também tá bem. E é isso, mano. O Vic hoje tá de folga. Não aguenta mais eu falando na cabeça dele, né? Aí, pra você ter noção, ó. O Vic, né, mano? Pra aguentar o tanto que o Vic tem que aguentar pra substituir, né? Apesar do Vic ser insubstituível, mas, né? Vocês entenderam? Na falda do Vic, tamo aqui com quatro pessoas, mano. Tá o Pablão, o Rosola, o Ishidão e o MK. O MK já não aguentou mais. Sumiu. Meteu do louco. Falou que ia no banheiro, nunca mais se viu. E é isso, mano. Muito obrigado pelo recebo, meu querido. Boa sorte nos sorteios desse mês. E tamo junto. E pra suprir o Vic, a gente não é suficiente também, não. Porque... Não, o Vic é insubstituível. De conhecimento. Impossível de substituível. Não, mas ninguém é insubstituível, né, mano? Todo mundo é igualmente importante. Caralho, Pablão. Você tá bravo? Vai ripar o Panda 50% de res mesmo, mano? Como é que é essa, mano? DNA Panda, foda-se o Panda, mano. Tem um erosão nele, né? Deberia estar com 46%. O Pablão tá puto, mano. 33.400 de vida máxima. São dois pra aguentar você e todo mundo pra aguentar o Pablão. Tô tão quieto hoje, mano. Exclamação, Pablão. O Pablão tá meio em Chernobyl hoje. Tem um erro que sempre fica aí cobrando o Rosinho de Chernobyl, não sei o quê. Hoje ele nem falou nenhuma vez... Caralho, meu amigo. O maluco ajudando crítico aí é foda, hein, mano. Ripou. Não. Não ripou, mas vai ripar, né, velho? O Panda não mata. O Panda não mata, é. O Panda não mata, tá sério. Tá encheu de couro. Deixa eu pensar o que eu vou fazer, né, mano? Você vai bater no Panda aí, Mago? Ele tá foda-se. A vida máxima dele vai ficar zerada. Eu consigo bater no Shannon também. Melhor no Panda ou o Shannon? Aí... Vou no Panda, então, vai. Passou na peixeira, pegue. Vai dar uma travadinha nele. 10 AP, 4PM e um sonho. A vida máxima dele caiu mais 800. Tá com 2600 de vida máxima, 1800 de vida. Se bufou um escudo, vai tirando duas vulnerabilidades pra cima de mim. Ai, 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 ai. Vai me jogar pros leões. Será que esse não tem muito dano, mano? Deve ter, né? Menosão de age? Ih, não é de age não essa porra, velho. É de chance ou de int, mano? De chance ou de int, mano? Agora eu tenho. Se for dint, é melhor pra mim, mano. Ele é dint? Ele me bateu dint? Então tá suave. Será que eu dou sorte em você, Mago? Nem sei, viu, mano. É. Se bater o Enu e o Shadow em mim, eu morro. Mas vocês podem tentar matar o Panda e ficar um por um. Aí vai de vocês, mano. Eu não sei dizer. Acho que é melhor garantida. Eu vou dar sorte em mim. Ai, o Pablon... Ai, foda, mano. Eu nem sei, velho. O Chidão deve morrer, então. Morrer? Até o turno do Shadow, sim. Caralho, maluco loucão, mano. Deu mais pé nessa porra desse Scheller, velho. A sorte, Fulenz, vai ser útil. Eles não vão conseguir te machucar. Ô, Pablon. Você consegue fazer o seguinte? Deixa eu ver aqui uma coisa. Puxar. Ah, mas não dá. Você teria que botar uma torre aqui e me puxar. Aí você... Mas não vai adiantar, Pablon. Não, foda-se. É, bate. Bate nessa porra aí. É, bate no Panda, foda-se. E puxa o Ishido, se der. Apesar que puxar não vai adiantar muito, né? Ele vai puxar de volta com o PA, mas... Mas ele tem 3 PM só, né? É. É uma boa, então. Puxa, Pablon. Puxa, se desse pra fazer o S do Seno e liberar o estilo, seria perfeito. Ah, mas eu posso... Eu vou ler a torre aqui. Acho que é melhor. E... É isso. Dá mais um no Panda. Boa. Ele tá na merda já, esse Panda. Panda tá com 1500 de vida máxima, velho. 950 de vida. O quê? Ué? Ele não viu? Meu Deus. Meu amigo. Aí, Gabe. Atores pagos diretamente dos estúdios Rede Cubo, mano. Rede Cubo de televisão. Tá ali o Klessidra. Vai agora... Mano do céu. Aí ele tá de trolhos, mano. Puta merda. O MK fez o mesmo que o Agni. Deu uma desculpa pra se livrar do Bruno. Olha o Krauser como é que vem, mano. Qual o melhor prêmio da Cubo Box? Mano, tem alguns itens legais. Tem 500kk em camas. Tem alguns arreios. Alguns... Alguns itens aparelhos um pouquinho mais caros. E é isso. Mas tem bastante coisa muito foda também pra ser adicionada. Logo menos, mano. Mas ainda não adicionei. Que eu sou um criminoso. Mas isso ninguém precisa saber. O que eu vou fazer aqui, hein, velho? Eu acho que é melhor... A gente vai tirar dois PA de todos os caras. Não sei, né? Tem ali também. Boa. Passa o Xana pra cá. Se liberar o Panda não é bom não? Não, porque ele vai pegar vocês... Ah, eu não tenho tempo de passar o Xana. Se eu libero o Panda ele pega vocês andando e joga pra perto dos caras lá. Ele tem uma tiradinha de PA só pela brincadeira. Tirou já alguém? Ah, tirou. Tirou dois PA do Panda, mano. Quatro PA do Panda, na real. Um bom turno até. Mas não tem como se proteger muito. Não é muito... Tirar mil, será que bate? Oxidão, rola um odor pra cima do Shellor aí? Não, não. De distribuição. Ah, verdade, mano. Será que a gente mata esse Shellor pra bom real? Mata. Ah, eu acho que dá, velho. Mata, mata sim. Acho que dá. Magão, primeiro dia aqui na live. Como é que funcionam essas apostas? E aí, Léo? Seja bem-vindo antes de qualquer coisa, mano. Muito obrigado pela presença, velho. Espero que você esteja curtindo a live aí. E as apostas são da própria Twitch, mano. A gente sempre coloca pra vocês apostarem se nosso time vai ganhar ou vai perder no Coliseu. Cada um aposta com a quantidade que quiser de camas de gelo, que são a nossa moedinha aqui da stream. E aí, quanto mais você aposta e mais tem do outro lado pra você vencer, maior é a chance de você... Tipo, aí quando você ganha, você ganha mais. Mas também, se você perde, você perde mais porque você apostou muito. E basicamente é assim. O que você ganha é proporcional ao que você apostou. Nossa. É, tava de sorte, mas tá suave. Se matar o Shellor, nós estamos boneco, mano. Acho que eu mato. 3K, Pablon. Eu confio. Zero de resistência crítica. O cara não tirou nem meu vooves ali. Acho que talvez dê pra matar. Dá, dá sim. É que o baú vai dar uma curadinha nele, né, mano. Tem esse perigo aí, mas eu confio, mano. Ô galera, vou vazar do Discord e ficar pelo celular. Demorou, Rosinho. Valeu por ter colado, mano. Valeu, sim. Sempre top jogar com o senhor, mano. Tamo junto. Tamo junto. Até amanhã. Não curou. Até, meu querido. Preferiu curar o Pan. Desconfiou no seu dano, Pablon. Desconfiou no seu dano, Pablon. E aí, Pablon, desconfiou do Mamute, velho. Você vai mostrar pra ele a resposta agora, mano. Ripa essa porra, velho. Nossa senhora! 1800, Pablon. É uma máquina de dano, velho. Esse é o nosso amigo, Pablon, velho. E aí, Pablon? O que você fala agora pro Shellor? Tá gostando? Né, velho? Tá gostando, Shellorzinho? Eu segurei ele e falava isso. Ah, mano. Será que eu mato essa porra desse panda, velho? Eu mato demais. Já foi-se também de Ripa, velho. Ainda vou tirar uns P.A. do Enuf só pelo crime e botar ele pro lado do Ishidão e dá-lhe. GG, hein, mano? Mais uma luta emocionante, dá pra dizer, hein, velho? Mais uma luta emocionante. É, eu acho que essa aqui, inclusive, vale ir pro YouTube, mano. Eu gostei. Foi uma luta legal. Uma luta pauleira, né? Como eu falei na outra luta lá que também a gente teve que improvisar bastante. Então, acho que vai ser um combo daquela luta lá com essa daqui. Então, você que assistiu, dá o seu... Já manda o GG na tela aí, todo mundo que tá no chat. Manda um salve pro YouTube. Você que tá vendo pelo YouTube, já deixa o seu... Sua inscrição aí no canal. Deixa o seu like. Já agradeço aos meus amigos Ishido e Pablão aí, mano. Bela luta. Lutaça. Lutaça, mano. Lutaça, velho. E aí, Pablão? Tá acanhado, velho? Mandou um salve pro pessoal aí, mano. Salve, galera. É, o Pablão... O Pablão, ele tá de Chernobyl hoje. Tá caladinho, mano. O Pablão tá de trolhos, velho. Mas é isso. O Rafão ganhou umas apostas. Boa, mano. E foi uma luta da hora, velho. Uma luta da hora. A gente... Você que assistiu essa luta ao vivo, né? Lutas como essa ao vivo, a gente tá lá na Twitch, no site roxinho. Todos os dias aí. A partir das 21h30, cola por lá. Vai ser sempre muito bem-vindo. Tamo junto, velho. E a galera do YouTube aí, já deixa o like e se inscreve no canal. É isso, é isso. Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis. Falou. Vamos.